Música 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 Eeeey! Vai, vai, cara! Aí! Matadinha! Boa! Boa! Já virou! Matadinha! Matadinha! Maraca de ferro! Matadinha! 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 Mataram! Fidou! Capitou!! Mataram! Mantaram! Mataram! Mataram! Oae! Mataram! 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 Eeee! Lançar bedrooms! Calma! CEsso! Portal! Cruz aprovado.. Cultural braçado! Vamos! Bola! Bora, vai, vai! Finaliza! Vamos! Bola, vai! Bora, vai! Vamos, vai! Bola, vai! Bola, vai! Bola, bora! Bola, bora! Bola, vai! Deixa a guarda! Deixa a guarda! Bola, bora! Vamos, vamos, vamos para cá! Vamos, vai! Bora, bora! Bora, bora! Bora na cara! Vamos, bora! Bola, bora! Vamos, bora! Bora, bora! Isso, bora! Boa! Música Só prazer проп Conseguiu, vem aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquimação 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 Vá, 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 Vá! Peraí, respira-se! Vá, vá! Seu abraço, vá! Seu abraço, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Continuou! Continuou! Vá, vá! Vá, vá, vá! Fechou! Fechou! Segura! Respira! 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 Vai na mão! Pô, campeão! Bota a cabeça! Bora matar! Bora matar! Segura! Não, não, não! Você não pode me formar? Eu vou tirar a mão de você! Beleza? Respira! Respira! Torçando! Vamos, mano! Vamos, mano! Vamos, mano! Vamos, mano! Fechadinho! Fechadinho! Segura! 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 Em�itas! Espira! Tá àquilo! Passa aqui, Espira! Vamos gravar! Vamos! 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 Não, isso foi nenhuma! Música Para aí Gabriel, para aí Para aí Gabriel Isso Não deixa chegar Não deixa chegar Para aí Gabriel Olha o monte de ele saindo desresado Não ele morreu Vamos Passar a mão Passar a mão Para a tatinha Para aí Gabriel Bora moleque Vamos Olha a mão Levanta a mão Olha a batata Vai batata Vai batata A mão esquerda não está voltando não batata Vamos Vamos Vai batata 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 Bora moleque Bora moleque Levanta a mão Vai batata Vai batata Vai batata Segura nós Vai batata Vamos Vai batata P versus Uma batata Bora campeão! Aplausos Aplausos